E aí pessoal, então vamos de luna, hoje dia 7 de dezembro, terça-feira, às 5 horas da tarde. Então a luna, tudo está caindo e a luna está subindo, nem com a agulhada do BTC a luna não deu uma baixadinha. Se nós soubesse antes, a gente teria nessa agulhada ter posto algo em luna aqui. Então vamos observar, estamos no gráfico diário, a luna, vamos primeiro marcar aqui, uns suportezinhos e resistências aqui na faixa de agora. Agora, e este do meio, e também esse outro aqui assim. Fechou, então aqui no Price Action, a gente vê que a luna, ela está nessa canalheta de alto aqui, né? Já faz um tempinho, que ainda não rompeu. O estocástico, o RSI, está dando uma possível baixa, aqui ó, né? Está dando uma reversão, que foi no caso, essas duas velas no diário aqui, que foram de venda, mas agora ele já está recuperando. Vamos dar uma olhadinha no Supertrend, ele está para venda forever. Aqui ó, ele deu esse sinal para shortar, mas ele já voltou para a compra, né? Vamos ver, na linha de Shimoku, ó, ele tinha, estava pensando em romper a tendência, mas na nuvem de Shimoku, está tendência de alta ainda. A luna está alta infinita, meus amigos, infinita. Então, ó, ela está agora na faixa dos 69, né? Então, ela pode ainda buscar esse suporte aqui de 54, mas eu só vejo isso no RCI, né? Mas o RCI não é muito confiável, não. Eu prefiro ir pela nuvem de Shimoku, que está dizendo que ele continua subindo, tá? Então, vamos ver mais para trás aqui. Ela teve até uma queda ali por maio, uma queda de uns 90%. E quando que ela começou a subir aqui em julho e não parou mais. Quem comprou lá para julho já fez 1.300% só em luna, né? É claro que eu estou falando para a Hold, né? Porque aqui, ó, em cada pernadinha que ela dá, por exemplo, aqui, ah, você pegou aqui em 10 de setembro para fazer um swing trade. Daí, até dia 22, você passou, tipo, 12 dias, 12 dias em que você caiu 43% do seu capital. Então, isso é isso que assusta as cerdinhas, né? O cara vê uma tendência dessa e compra na alta. Daí, dá uma semana, o cara vê o capital dele diminuir 50%, ele vai e vende tudo. Daí, passa mais, ó, do dia 22 para o dia 18, ele já tinha recuperado. E do dia 18 até, até dezembro, se tivesse aguentado na carteira, era só lucro no bolso. Era só lucro no bolso. Tinha feito quanto aqui, ó? Digamos que ele tivesse comprado aqui, vendido onde a gente está agora, já fez 66%, tinha feito 66%. Beleza? Então, é isso que a gente tem que ficar de olho, né? Não pode ser mão de alface. Analisa o projeto. Se você confiar no projeto, continue com o hold, tá? Não é porque ele faz essas gangorras aqui que a gente tem que se desesperar. Então, para a Luna hoje, eu acho que ele ainda pode bater no 54%, mas logo, logo, ele continua a sua tendência de alta, tá? Ele rompendo esse suporte aqui, essa resistência dos 79%, é mais alta ainda. Daí, aqui ele pega mais aqui, lá para a casa dos 100, 110, tá? Então, é isso aí, rapaziada. Para a Luna, é isso aí. Hoje eu ainda vou fazer o EGLD e o AVAX, tá? Então, é isso aí e tamo junto. Então, é isso aí, eu vou fazer o EGLD e 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 o EGLD.